Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Esses dias em que nós estamos comentando sobre a instrução que foi publicada recentemente pela Congregação para a Doutrina da Fé no que diz respeito à sepultura dos mortos e à conservação das cinzas daqueles que são cremados. É um tema de interesse, de curiosidade, pelo próprio fato de que é um tema muito atual e que muitas vezes, pelo que nós percebemos até mesmo no acompanhamento das pessoas, que ainda se tem determinadas dúvidas em relação a essas orientações precisas e claras que a Igreja nos dá e que muitas vezes nós não temos acesso pelo próprio fato de que são documentos que é necessário que nós o procuremos para entendê-los e lê-los de uma forma realmente a entender o contexto do tema que a Congregação para a Doutrina da Fé, a própria Igreja, ela reflete. Nesse caso, então, nós no programa passado começamos falando sobre o início desse documento que nos falava sobre o que é a morte para nós como cristãos. Então, a morte é a separação da alma e do corpo. Nós como cristãos acreditamos que um dia nós iremos ressuscitar como Cristo. Então, para nós cristãos, a morte não é o fim de tudo, mas ela é o início de uma nova vida com Deus. Nós, com a morte, a alma se separa do corpo, a alma vai para junto de Deus e nós sepultamos, portanto, este corpo. Mas com o passar do tempo, se criou também, além de enterrar o cadáver, enterrar o corpo depois da morte, nós acompanhamos uma prática que está cada vez mais crescendo, que é justamente aquela da cremação. Ou seja, tornar este corpo, portanto, cremá-lo, torná-lo realmente em cinzas. E por isso, então, muitas vezes se tinha dúvidas sobre é permitido ou não pela Igreja. E nós vimos no programa passado, então, que a Igreja, por meio da Congregação para a Doutrina da Fé, que em 1963 ainda era chamada de Santo Ofício, emitiu um documento falando sobre as orientações da importância de se sepultar os mortos e também não descartou de que a cremação fosse algo contrário à fé cristã ou à nossa religião. Então, aqui, desde 1963, nós sabemos que é dever nosso, como cristãos, sepultar os mortos e ao mesmo tempo também não é proibido, ou seja, não se tem uma proibição da questão da cremação. Mas com o passar do tempo foi-se percebendo que era necessário uma nova orientação ou instrução no que diz respeito a como entender melhor a sepultura que se deve dar àqueles que são cremados e ao mesmo tempo também as cinzas, o que fazer com essas cinzas, a causa também de várias práticas que estão crescendo em relação à manipulação dessas cinzas dos defuntos, as quais, então, a Igreja nos dá uma orientação precisa sobre como fazer. Nesse caso, então, a Congregação para a Doutrina da Fé, por meio desse documento, então, primeiramente, faz uma catequese sobre o que é a morte e a ressurreição. A ressurreição, nós acreditamos que é justamente a ressurreição da carne, assim como aconteceu com Cristo e todos nós, ao lermos os evangelhos da ressurreição de Jesus, nós ali entendemos claramente que Jesus, ao ressuscitar, ele ressuscitou com o seu corpo, porém, um corpo glorioso, um corpo diferente daquele que os apóstolos e as pessoas foram acostumados a vê-lo. É um mistério, porque nós sabemos que nos próprios evangelhos da ressurreição, quando Jesus, por exemplo, aparece pela primeira vez a Madalena, Madalena não reconhece Jesus, ela conversa com Jesus, mas ela não reconhece Jesus, Jesus precisa falar com ela para que ela, ao escutá-lo, entenda mestre, e depois ele aparece aos discípulos, já na Galileia, ele atravessa as portas, mesmo com as portas fechadas, ele atravessa as portas, mas o que é interessante, não é o Espírito, é Jesus mesmo em corpo e alma, então nós temos esses elementos curiosos até mesmo nos evangelhos da ressurreição. Na primeira aparição de Jesus aos apóstolos, Tomé não estava presente, quando Tomé aparece, quando Jesus aparece pela segunda vez e Tomé está presente, o que é interessante, todos nós sabemos do evangelho, Jesus aparece, depois se volta para Tomé e diz, Tomé, toca as minhas mãos de meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel, ou seja, toca as minhas feridas, então significa que não era um Espírito, mas era Jesus em corpo e alma, a partir da ressurreição de Jesus então, nós acreditamos que um dia, nós iremos também ressuscitar em corpo e alma, mas um corpo glorioso, um corpo diferente, mesmo sendo esse corpo, é um mistério do qual então nós acreditamos e que São Paulo, na mesma carta aos coríntios, ele procura nos explicar por meio, por exemplo, da comparação de uma semente, quando você enterra a semente, você planta aquela semente, nós sabemos dos vários formatos das sementes, caroços ou então, seja, vários tipos de semente que nós temos e que nós enterramos, raízes, pequenas partes de raízes e assim por diante. Quando nós enterramos, ela brota, se tornam as árvores que nós conhecemos, se tornam as plantas que nós conhecemos e vejam, formatos diferentes a partir de uma mesma essência que aquela da semente. Uma planta tem um formato diferente daquela semente que foi plantada, mas aquela planta ou aquela árvore foi brotada da semente plantada. Então, São Paulo tentou explicar e realmente ele nos explica na carta aos coríntios que a mesma coisa acontece quando nós ressuscitamos, a ressurreição da carne. O nosso corpo, ele é sepultado, nossa alma vai para a junta de Deus, mas chegará um dia em que novamente a alma e o corpo serão recompostos. É aquilo que nós chamamos de ressurreição da carne. A primeira criatura que até hoje já teve o privilégio de poder receber a ressurreição da carne é Nossa Senhora, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, criatura, portanto, ela recebeu o privilégio da ressurreição do corpo e da alma, tanto que nós chamamos a festa do dia em que Nossa Senhora vai para os céus de Assunção de Maria, ou seja, Maria que em corpo e alma sobe para a junta de Deus. Então, essa é a fé que nós temos. E por isso, então, o respeito que a igreja considera, entende da tradição a partir do Antigo e do Novo Testamento, o respeito aos nossos corpos, mesmo depois de mortos. Não é que o respeito aos corpos deve ser somente em vida. Nós, por exemplo, quando estamos em vida, nós nos arrumamos, nós nos cuidamos, cuidamos da saúde, cuidamos da nossa aparência, cuidamos da nossa higiene, ou seja, cuidamos do nosso corpo, cuidamos de nós para que nós não adoeçamos, ou seja, não aconteça nada contrário, nada de mal ao nosso corpo. Mas consideramos que esse mesmo cuidado com o corpo deve ter também depois da morte. E uma das formas que nós temos do cuidado com o corpo depois da morte é o respeito que nós temos no modo como nós preparamos o corpo, no modo como nós sepultamos o corpo. A partir daí, então, seguindo essa linha de doutrina no que diz respeito à ressurreição, Então, a congregação para a doutrina da fé, nessa primeira parte, nos faz essa catequese, justamente com essas palavras. Seguindo a antiga tradição cristã, a igreja recomenda insistentemente que os corpos dos defuntos sejam sepultados no cemitério ou no lugar sagrado. Então, essa é uma prática que nós temos já na tradição da igreja. Vocês imaginem que já desde a época de Jesus, Jesus ao morrer, ele é colocado em uma sepultura. Então, essa prática já no judaísmo, onde Jesus pertenceu, ela existe. Nós também agora temos no cristianismo, São Paulo reforça para nós a ideia da necessidade de nós podermos sepultar os mortos e de termos, então, um respeito pelo corpo por causa da ressurreição da carne que um dia nós iremos receber. E aqui, então, isso continua na prática da igreja até hoje. Então, a igreja, seguindo a antiga tradição cristã, recomenda insistentemente que os corpos dos defuntos sejam sepultados num cemitério ou num lugar sagrado. Ao lembrar a morte, sepultura e ressurreição do Senhor Jesus, mistério à luz do qual se manifesta o sentido cristão da morte, a inumação é, antes de mais, a forma mais idônea para exprimir a fé e a esperança na ressurreição corporal. Então, isso significa dizer que as orientações precisam que diz respeito ao modo pelo qual nós devemos, então, tratar os defuntos, tratar os mortos. A igreja, que como mãe acompanhou o cristão durante a sua peregrinação terrena, oferece ao Pai, com Cristo, o Filho da sua graça e entrega à terra os restos mortais na esperança de que ressuscitará para a glória. Então, vejam aqui, são alguns elementos que nós já temos na igreja e que nós já acompanhamos e praticamos, vivemos, no que diz respeito ao modo como nós devemos tratar os nossos defuntos. Aqui, no caso, então, a instrução nos diz que a igreja, que como mãe acompanhou o cristão durante a sua peregrinação terrestre, oferece ao Pai em Cristo, o Filho da sua graça e entrega à terra os restos mortais na esperança de que ressuscitará para a glória. Então, a igreja tem o dever também de poder acompanhar as pessoas que morrem tanto em vida, quando já estão em agonia, quando com uma enfermidade grave recebem o sacramento da unção dos enfermos, que, neste caso, é dado somente pelo sacerdote. Portanto, é dever nosso, no primeiro momento, nessa assistência que se deve dar às pessoas. É interessante até mesmo nós abrirmos aqui um parêntese para podermos orientar uma coisa do ponto de vista prático pastoral. Nós temos o sacramento da unção dos enfermos. Antes, ele era chamado de extrema unção, porque antes do Conselho Vaticano II era um sacramento que era dado somente quando comprovada a agonia de uma pessoa, portanto, já perto da morte. Nesse caso, então, era chamado de extrema unção. Mas, depois, com o Conselho Vaticano II, foi visto que o sacramento não somente poderia ser dado em agonia, no caso, perto da morte, mas ele poderia também ser dado a todas as pessoas que, de enfermidade grave, mas que não necessariamente seja comprovado a iminente morte, pode ser administrado o sacramento da unção dos enfermos. Então, nesse caso, para você, que tem, por exemplo, familiares já em idade avançada, em idosos, com mais de 70 anos, ou familiares, por exemplo, que irão passar por alguma cirurgia delicada, ou então pessoas que estão com enfermidade, de gravidade comprovada, você pode pedir ao seu pároco, você pode pedir ao sacerdote conhecido seu, de poder assistir aquela pessoa com o sacramento da unção dos enfermos. Então, ele pode ser aplicado, ele pode ser administrado a pessoas que não necessariamente estejam em perigo de morte, mas com a enfermidade comprovada, ou em idade avançada. Ele não pode ser administrado, por exemplo, se a pessoa tem uma dor de cabeça, dor nas articulações, ou então, ela, muitas vezes até de uma forma supersticiosa, quem sabe, as pessoas pedem o óleo consagrado da unção dos enfermos, o óleo dos enfermos, para poder, então, esfregá-lo nas articulações, na cabeça, no pescoço. Isso não pode ser feito, porque o óleo dos catecúmenos, desculpe, o óleo dos enfermos é um óleo sagrado e deve ser usado somente quando administrado o sacramento da unção dos enfermos, nas mãos e na testa, não mais em nenhuma outra parte do corpo. Então, esse parêntese significa para dizer que a igreja assiste tanto em vida com os sacramentos que nós temos, como também depois da nossa morte. Depois da morte, a igreja também assiste. E é isso que nós iremos, então, comentar. Estamos falando sobre a instrução da Congregação para a Doutrina da Fé, que foi publicada algumas semanas atrás, e que nos fala sobre as novas orientações que são dadas à sepultura de todos aqueles que são cremados e o que fazer, portanto, com as cinzas daqueles que são cremados. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. e que nos fala sobre as novas orientações que são cremados. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, falando sobre a instrução que há poucas semanas foi publicada pela Congregação Doutrina da Fé, no que diz respeito à instrução a propósito da sepultura dos defuntos e da conservação das cinzas daqueles que são cremados. Nós, então, na primeira parte, falamos sobre aquilo que a Igreja entende sobre a ressurreição, a partir da ressurreição de Jesus. Então, nós acreditamos que, com a morte, a alma se separa do corpo e nós, então, esperamos um dia a ressurreição da carne. Nós entendemos o que é a ressurreição da carne. A ressurreição da carne será um dia em que nós iremos recompor a alma com aquele corpo que foi sepultado ou que foi cremado, num corpo glorioso, seguindo aquilo que nós encontramos no próprio Evangelho da ressurreição de Jesus, um corpo, porém, glorioso. Esse entendimento foi nos dado pelo próprio São Paulo, na Carta aos Coríntios, em que nos falava do exemplo da semente que é plantada na terra, ela cresce. Duas formas nós temos, a forma da semente, a forma da planta ou da árvore, mas aquela planta, aquela árvore, por mais que tenham formas diferentes, mas provém de uma mesma essência que aquela semente. São Paulo, então, na Carta aos Coríntios, nos fala sobre isso e a partir daí nós entendemos, então, a base para a ressurreição da carne que nós professamos todos os domingos, então, na Santa Missa. Um dia nós iremos, então, recompor a alma, Deus, na sua misericórdia, irá recompor essa alma que está junto dele com o corpo que foi sepultado e assim, então, acontecerá a ressurreição da carne. Falamos depois sobre a prática da tradição cristã de sepultar os mortos devido ao respeito que se tem ao corpo e concluímos, então, falando no bloco passado sobre essa assistência que a Igreja dá, tanto em vida a todos nós, ou seja, a partir dos sacramentos da Igreja, ela nos assiste com, sobretudo, a unção dos enfermos, o sacramento da reconciliação, no qual nós somos perdoados dos nossos pecados, no sacramento da unção dos enfermos nós somos acompanhados no momento da nossa enfermidade grave, fazemos uma parêntese para poder dizer sobre o sacramento dos enfermos o modo como nós devemos recebê-lo, e a partir daí, então, nós todos podemos pedir ao sacerdote, ao nosso paroco, de poder, então, também, em Vigado Paroquial, de acompanhar todos aqueles que, de enfermidade grave, mas que não necessariamente estejam em perigo de morte, podem receber ao sacerdote dos enfermos, e não só aqueles que estão em perigo de morte, como era uma prática chamada de extrema unção, que hoje não se chama mais, extrema unção, e que foi nos dado, então, como uma nova orientação a partir do Conselho Vaticano II. A Igreja, ela assiste depois da morte, não só em vida, mas também depois da morte, a Igreja, ela assiste à pessoa, e como ela assiste? Ela assiste justamente acompanhando também a pessoa naquilo que nós chamamos no rito de exéquias, que é quando, então, você faz a benção, a encomendação, assim chamada, se faz a oração de encomendação daquele corpo, depois se abençoa aquele corpo, aspergindo com água benta, e em alguns casos até o sacerdote pode acompanhar até o cemitério, para ser abençoado também a sepultura onde a pessoa vai ser depositada, o cadáver, então, daquela pessoa. Aqui é interessante também nós abrirmos uma parêntese no que diz respeito a isso, é que nós acompanhamos também, muitas vezes por aí, algumas dificuldades que alguns sacerdotes têm devido aos vários atendimentos, às várias coisas que o sacerdote precisa fazer, e que muitas vezes não consegue chegar até aquelas pessoas que constantemente morrem, até mesmo na sua área paroquial, ou em qualquer outro lugar onde se peça o sacerdote. Nesse caso, então, é importante nós analisarmos e também conscientizarmos de que para a benção às exéquias, além do sacerdote, duas pessoas também podem fazer as exéquias de um defunto, ou seja, além do padre, do bispo, do padre, também o diácono permanente pode fazer as exéquias, e também é autorizado pelo bispo e pelo paroco, leigos que podem ser indicados como ministros extraordinários para as exéquias. Por que isso? Justamente pela grande quantidade de pessoas é que nós temos, tanto na realidade paroquial como na nossa arquidiocese, nas capelas, por exemplo, a assistência que se deve dar às pessoas. Então, pelas dificuldades, muitas vezes, do sacerdote, devido a outras coisas que também ele faz, se caso ele não consiga, então, o diácono permanente pode fazer as exéquias, e também o ministro extraordinário para as exéquias. Estejam bem atentos, porque muitas vezes, até mesmo nas capelas, nós encontramos pessoas não autorizadas a fazer as exéquias. Então, estejam bem atentos. Se você, por exemplo, está numa capela e você vê uma pessoa que se apresenta para fazer e que, de repente, você não pediu ou você não conhece, pergunte se é um sacerdote, pergunte se é um diácono permanente ou se é um leigo. De que paróquia ele pertence? Qual é a paróquia da qual ele é ministro extraordinário para as exéquias? Isso é muito importante, porque em determinadas situações, acontecem de pessoas que se fazem passar por padres católicos que não são, se fazem passar por diáconos que não são, ou até mesmo por ministros que não são, e, infelizmente, até mesmo para poderem ganhar alguma coisa em cima disso. Então, estejam bem atentos em relação a isso. Peça ao seu paroco, ou então o seu paroco irá, se ele não puder, ou o seu vigário paroquial, recomendar um diácono permanente ou um ministro extraordinário para as exéquias, mas peça a alguém que você conheça para fazer, então, esse rito. E, por isso, então, aqui só para nos conscientizarmos disso, Então, nós podemos chamar o sacerdote, além do sacerdote, o diácono permanente ou ministro ordinário para as exéquias. Aqui, então, a instrução acerca da congregação, a instrução da congregação para a doutrina da fé, em relação aos defuntos e à sepultura, nos fala sobre a questão, então, de que muitas vezes também se criou determinadas teorias no que diz respeito ao próprio fato da sepultura, dos mortos e assim por diante. Enterrando os corpos dos fiéis defuntos, a igreja confirma a fé na ressurreição da carne. Deseja colocar em relevo a grande dignidade do corpo humano como parte integrante da pessoa da qual o corpo condivide a história. Não pode, por isso, permitir comportamentos e ritos que envolvam concepções errôneas sobre a morte, seja o aniquilamento definitivo da pessoa, seja o momento da sua fusão com a mãe natureza ou com o universo, seja como uma etapa no processo de reencarnação, ou seja, ainda como libertação definitiva da prisão do corpo. Vejam que a igreja, quando recomenda a sepultura, o sepultamento dos defuntos, então, ela, antes de tudo, recomendando o sepultamento dos defuntos, ela, ainda mais, faz emergir a ideia da fé na ressurreição da carne. É simplesmente por isso. A igreja, ela nos recomenda enterrarmos os mortos, porque nós acreditamos naquilo que nós falamos justamente na catequese, que se faz primeiramente, de que nós acreditamos que um dia nós iremos ressuscitar com este corpo, porém um corpo glorioso. Então, ao sepultarmos os defuntos, é como se aquele corpo esperasse um dia a ressurreição da carne. O que é a ressurreição da carne? É o dia em que esta alma se unirá novamente ao corpo, como aconteceu com Jesus. Por isso, então, ao enterrar os mortos, a igreja católica, nós como igreja, temos esse entendimento. Só que muitas vezes nós acompanhamos por aí determinadas teorias errôneas e que muitas vezes até desvirtuam daquilo que nós acreditamos no que diz respeito à sepultura dos mortos. E a própria congregação, ela instrui algumas ideias. Ou seja, a primeira, deve-se evitar de que a sepultura é uma questão de um aniquilamento definitivo da pessoa, o momento da sua fusão com a mãe natureza, ou seja, uma espécie de adubo, onde se vai, então, o corpo ajudar para que uma planta cresça, ou assim por diante. Ou então, uma etapa no processo de reencarnação, a teoria que não é permitida pela igreja de podermos acreditar, de que nós iremos voltar em várias vidas, nessa própria vida, ou então a libertação definitiva da prisão do corpo. São teorias que nós iremos retomar no nosso próximo programa, porque são importantes, para que nós entendamos, então, aquilo que a igreja nos recomenda sobre a sepultura dos mortos, e como tratar das cinzas de todos aqueles que são cremados e que a igreja nos dá uma orientação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.